Boa noite queridos irmãos Bom estar de volta Depois de 15 dias aí Passando um tempo com os familiares Alguns amigos que conseguimos Ver Fazendo alguns passeios Agora voltamos Voltamos a ativa e louvados Seja o nome do Senhor Voltamos bem E bom recomeçar Já pregando Isso é bênção Fomos chamados para isso e temos prazer em fazer isso Pregar o Evangelho do Senhor Apesar de ser algo que pesa Sobre os nossos ombros É uma obrigação Mas é uma obrigação prazerosa Porque falamos sobre o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo E hoje 31 de janeiro e como é janeiro Ainda estamos sob o tema Quem é Jesus Vamos encerrar Sobre quem é Jesus Então eu convido você a abrir sua Bíblia No Evangelho Segundo João escreveu Capítulo 14 Um texto bem conhecido Eu convido você mesmo assentado como você está A ler comigo do verso 1 ao verso 6 João 14 Do 1 ao 6 Vamos ler todos juntos Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não fora Eu vou-lo teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for E vos preparar lugar Voltarei e vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou Estejais vós também E vós sabeis o caminho para onde eu vou Disse-lhe Tomé Senhor Não sabemos para onde vais Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao pai Senão por mim Queridos Nós já ouvimos Durante este mês de janeiro Várias pregações Mostrando quem é Jesus Jesus é Senhor Jesus é Deus Jesus é o Prometido Jesus é o Cordeiro Jesus é o Mestre Jesus é o Sacerdote Jesus é o Juiz Jesus é o Rei Ouvimos isso domingo passado De manhã e à noite E tantas outras mensagens Que ouvimos sobre Quem é Jesus E é interessante Eu estava comentando isso Com o Pastor Fábio Que o Senhor Jesus Se apresenta De várias formas Aqui no Evangelho de João E nenhuma delas foi abordada Para ver a abrangência De como a Escritura fala De quem é Jesus Nesse texto especificamente Ele usa três figuras Para mostrar quem ele é Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida E depois nós vamos ver Mais algumas outras Maneiras como ele se apresenta Que nós não vimos E não daria tempo Teríamos que fazer o ano todo Pregando domingo De manhã De noite Quartas-feiras E ainda faltaria Possivelmente Adjetivos Para dizer Quem é Jesus Nas Escrituras Entretanto Nesse mês Nós encerramos Porque nos outros meses Vamos trabalhar Outras temáticas Sempre tendo A santidade ao Senhor Como nosso tema anual E agora O Senhor se apresenta Quem é Jesus? Ele mesmo diz Sobre ele mesmo Ele vai se apresentar E Jesus Aqui Nesse texto Especificamente Não aqui nesse texto Mas no seu contexto Ele está nos seus últimos momentos Antes da sua prisão Crucificação E morte Ele está dando As suas últimas instruções Aos seus discípulos Ele faz Depois do Da ressurreição de Lázaro Ele começa mais alguns ensinamentos Ele dá algumas instruções Ele aponta para determinadas coisas Que iam acontecer Sobretudo a sua traição Ele lava os pés Dos seus discípulos Ensinando a humildade Ele fala Mais uma vez Sobre a sua morte Sobre aquilo que aconteceria Com ele Ele fala Sobre O que Pedro ia fazer Negando-o três vezes Ele avisa Tudo isso E Dá Dá para perceber Que os discípulos Sentem Esse tom de despedida E eles ficam Meio entristecidos Eles ficam Macambúzios Ali Sentindo O que ele está querendo dizer Parece que ele está se despedindo O que está acontecendo Está indo para onde Por que a gente não pode acompanhar Eles estão meio Que Entendendo Sem compreender Deu para compreender? Então eles estão Nesse sentido Assim Tentando entender Ou compreender Melhor O que o Senhor Jesus Está querendo dizer Com tudo aquilo E agora No texto Que nós lemos O Senhor Jesus Traz Conforto Ao coração deles Todo o capítulo 14 Vocês forem ler Vocês vão perceber isso O Senhor Jesus Não só o 14 14, 15 e 16 São capítulos Em que o Senhor Jesus Está trazendo Consolo ao coração Dos seus discípulos Falando que ele enviaria O outro consolador Falando que ele Para eles não Deixar o seu coração Conturbado Ou barulhento Porque Ele estava indo Para preparar lugar Para os seus discípulos É o que diz aqui O texto que nós lemos No capítulo 1 e 2 Ele vai falar Que ele vai deixar A paz dele No versículo 27 Do capítulo 14 Então ele vai Expor Um consolo Lá no capítulo 16 A gente conhece Muito bem Falando sobre a questão De que Quando ele fala Deixa eu só ler aqui Para poder não me perder aqui Essas coisas Eu tenho dito Para que tenha Paz em mim No mundo Passar as aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo São palavras de consolo Aos seus discípulos Entretanto A gente percebe Que os seus discípulos Mesmo caminhando Três anos e meio Aproximadamente Com o Senhor Jesus Ainda não conseguiam Entender Completamente Totalmente A missão Do Senhor Jesus Jesus consola E como que o Senhor Jesus Consola Olha Observe o verso de número 1 E verso 2 Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Da casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não fora Eu vou Teria dito Pois vou Preparar-vos lugar O Senhor Jesus Os consola Mostrando que o céu É real O céu Não é Como diz a música Se não me engano Do Engenheiros Havaí Só uma promessa Já ouviram essa música? Os mais Experientes O céu é só uma promessa Eu tenho pressa Vamos nessa direção Pois é Não Não é só uma promessa O céu é um lugar É real Não sei se é do Engenheiros Havaí Não Estou falando aqui Mas é porque Nunca ouvi muito Nunca fui de ouvir muito Esse tipo de música Mas eu acredito Que seja deles E é para lá Que todos aqueles Que creem No Senhor E quando eu falo Crer Não é simplesmente Acreditar Que Ele veio Mas é Segui-Lo É obedecê-Lo É entregar a sua vida A Ele Todos aqueles Que fazem isso Morarão Eternamente É para estes Que o Senhor Jesus subiu Para preparar lugar Foi por isso Que Ele foi assunto Aos céus Para entrar lá E preparar lugar Para aqueles Que creem No Seu nome Aqueles que creram Nesse momento Naquele momento Em que Ele estava falando E nós Hoje que cremos No Seu Santo Nome Como Ele também Vai dizer isso Lá no capítulo 17 De João Na sua oração Sacerdotal Isso é consolo Esse é o consolo Que Ele está trazendo Aos Seus discípulos Mesmo dizendo Que eles sofreriam Mesmo dizendo Que eles passariam Por momentos difíceis Sempre tenham Bom ânimo Porque eu estou indo Preparar lugar Para vocês Esse aqui não é O lugar de vocês Onde eu estou indo É o verdadeiro A verdadeira pátria De vocês Esse é o consolo Do Senhor Jesus A eles aqui Mas observemos Queridos Que agora Quando a gente segue A gente chega No versículo 6 É interessante Porque Você já deve ter Falado esse versículo Várias vezes Para pessoas Talvez não crentes Não é verdade? Comumente Nós usamos Esse texto Para evangelizar Eu sou Jesus disse Eu sou o caminho É a verdade É a vida Ninguém vem ao pai Se é não por mim Mas o Senhor Jesus Não disse isso Para pessoas não crentes Ele disse isso Para discípulos dele Que andavam com ele Já há três anos e meio Aproximadamente Que não entendiam Completamente ainda Aquilo que o Senhor Jesus Veio fazer Observemos Queridos Isso Não estou dizendo Que essas palavras Não possam ser ditas Para um momento De evangelismo Devem ser também Mostrando que Jesus É o verdadeiro caminho E depois nós vamos ver Isso mais atidamente Entretanto Isso nos mostra Que nós Mesmo que andamos Ou dizemos que andamos Com o Senhor Jesus Sempre vimos ao culto Seja no domingo Na quarta-feira Reunião de oração Cultos assim Das sociedades internas Da mocidade Da SAF Da UPA Nós ainda precisamos Conhecer mais O Senhor Jesus Ainda estamos aquém Daquilo que realmente Achamos Daquilo que nós Achamos que conhecemos A resposta Aqui Do Senhor Jesus A Tomé É uma resposta Que deve abrir Os nossos olhos Para que nós possamos Conhecer mais Ao Senhor Jesus Conhecer quem Verdadeiramente Ele é Para recebermos O consolo A sua direção A sua orientação Ele disse Aqui Vós sabeis O caminho Para onde eu vou Os discípulos Já tinham sido alertados Só que ainda Não tinham compreendido Completamente Você entende isso? Você compreende As escrituras? Você compreende O ensino Das escrituras? De maneira que Você quando lê Você recebe A instrução E você Pela iluminação Do Santo Espírito Fala assim É isso que o Senhor Quer dizer para mim Ou talvez Você fique Naquela coisa Não é melhor Que outra pessoa Diga Essa questão De outra pessoa Dizer Não é de todo ruim O problema é Quem é essa outra pessoa Que está te dizendo isso? Ela está dizendo isso De acordo com o que A Bíblia diz Ou daquilo que ela Entendeu Tendo em vista Que a nossa Mente Também foi corrompida Pelo pecado A resposta De Jesus Para Tomé Começa Com uma expressão Eu sou Respondeu-lhe Jesus Eu sou E aí Nós voltamos Lá em Êxodo Já limos Alguns versículos Do capítulo 1 Limos alguns versículos Do capítulo 2 E agora No capítulo 3 De Êxodo Nós lemos ali Os versos 23 Em diante Do capítulo 2 Terminando o capítulo 2 Mostrando que o Senhor Ouviu O clamor Dos seus filhos Os filhos de Israel E Ia providenciar o que? A O A restauração Daquela aflição E como é que ele fez isso? No capítulo 3 Ele vai mostrar Ele chama Moisés Ele aparece a Moisés Numa sarça ardente E ele Ele conversa com Moisés E ele se apresenta a Moisés E ele fala o que ele quer De Moisés Ele quer que Moisés Seja usado Vai ser usado por ele Para libertar o seu povo Ele vai ter que ir até Faraó E vai conversar Com Faraó Para dizer Deixa o povo do Senhor Sair E aí Moisés Coloca vários empecilhos Mas chega um momento No versículo 13 Do capítulo 3 Que ele vai falar assim Tá bom Eu vou chegar lá E eu vou dizer Olha O Deus dos vossos pais Me enviou E eles vão me perguntar Qual é o nome dele? E o que eu vou dizer? Aí o Senhor vira e fala assim Eu sou o que sou Você vai dizer isso Para os filhos de Israel O eu sou Me enviou O eu sou É justamente a expressão Que o Senhor Jesus está usando aqui Eu sou Mostrando a sua divindade Mostrando que Jesus é Deus Mostrando que Ele é o Senhor Todo-Poderoso Essa é a expressão Essa é a intenção Do Senhor Jesus Agora mostrar Que Ele é o Senhor Ele não faz somente isso Se você olhar para o verso Do capítulo 3 Verso 19 Ele já fala Sobre isso Olha só Leia comigo por favor aí Verso 19 do capítulo 13 De João Desde já Vocês estão aí comigo? Vamos lá? Desde já Vos digo Antes que aconteça Para que Quando acontecer Creiais que Eu sou Ele já estava dizendo O que aconteceria Sobre a questão da sua traição Ele já estava dizendo Sobre a questão Sobre a sua prisão Sobre a sua crucificação Ele já estava avisando a Pedro Que Pedro o negaria Para quando acontecesse Ele estava assim Bem que Jesus avisou Realmente Ele é Deus Ele conhece todas as coisas Ele sabe todas as coisas Verdadeiramente Mas esse queridos Não é o único momento Em que Jesus Usa essa expressão Eu sou Quando Ele se encontra Com aquela mulher samaritana Lá perto do poço Ele A mulher se apresenta E fala assim Eu sei que virá O Messias E Ele fala assim Eu sou Ele é o Messias Verso 26 do capítulo 4 No verso Em João capítulo 6 Verso 35 Ele vai Ele vai Mostrar aqui Eu sou O pão da vida No capítulo 8 No verso 12 Ele vai dizer Eu sou A luz do mundo No capítulo 10 No verso 9 Ele vai dizer Eu sou A porta No capítulo 10 No versículo 11 Ele vai dizer Eu sou O bom pastor No capítulo 11 Verso 25 Ele vai dizer Eu sou A ressurreição E a vida No capítulo 15 No verso 1 Ele vai dizer Eu sou A videira Olha quantos Quantos adjetivos Como conheceu O Senhor Jesus Nós nem falamos Sobre esses Quantas coisas Poderíamos explorar Você lembrava disso? De todas essas coisas Que o Senhor Jesus Falou sobre Ele? O Senhor Jesus É o eu sou O grande eu sou Agora O eu sou Se apresenta Aqui no nosso texto No verso 6 Em três figuras Eu gostaria De rapidamente Observá-las Juntamente com os irmãos Primeira Ele diz Disse-lhe Respondeu-lhe Jesus Eu sou O caminho Ele é O único Caminho Para o céu Ele é O único Caminho Para o céu Você já deve ter ouvido Aquela frase Que todo o caminho Leva a Deus É uma frase Meio mentirosa Todo o caminho Leva a Deus É Poderíamos até dizer Que sim Só que somente Um para a salvação Os outros É para juízo Todo o caminho Leva a Deus Para a salvação Não Só há um caminho Para a salvação Para o céu E esse é o Senhor Jesus É por isso que ele diz Eu sou O caminho O artigo aqui É bem definido O caminho Ele não fala Eu sou um dos caminhos Ele fala Especificamente Eu sou O caminho Isso joga Por terra Queridos Nossas pretensões De alcançar o céu Pelos nossos Próprios esforços Já falamos isso Várias vezes aqui Não somente Nas mensagens Sobre quem é Jesus Mas em outras mensagens Falando sobre a graça Falando sobre a justificação Pregamos isso Ano passado Nas quartas-feiras Também Falamos sobre isso Várias vezes Esse texto Joga por terra Toda a nossa Pretensão De achar Que nós Conseguimos Alguma coisa Pelos nossos esforços Sabe aquela coisa Que você faz Ah, coloquei mais um tijolinho Na minha Na minha Morada celestial Você Não fez nada O Senhor Jesus Fez por você A única coisa Que nós fazemos É em resposta Em gratidão Por gratidão Aquilo que Ele já fez Por nós A nossa morada Foi garantida Por causa de Jesus E do que Ele fez Porque Ele é O caminho Agora Tem muitas pessoas Que acreditam Que por conta Que pega o caminho Da religiosidade E acha que Pelo seu caminho Da religiosidade Ela vai Alcançar Alguma coisa E ela vem Sistematicamente Toda escola dominical Chega aqui Antes das nove horas Sai daqui Depois das onze e meia Participa do culto Da escola dominical Vem ao culto Às dezoito horas Trabalha Nas sociedades internas Nos ministérios Vem às quartas-feiras Vem nas reuniões Que tiver Nas vigílias de oração Que nós fazemos No entanto O seu coração Acha que é por conta Disso que ela está fazendo Que ela está colocando Seus tijolinhos Na sua casa Na sua morada celestial Não é O caminho Da religiosidade Não te leva A lugar nenhum Você deve fazer Você deve vir aos cultos Você deve comungar Com seus irmãos Você deve sim Vir orar Nas vigílias Vir nas reuniões de oração Vir trabalhar Nos ministérios Nas sociedades internas Deve Mas não achando Que é isso Que vai Fazer com que você Seja salvo Porque não é Esse não é o caminho Esse é o caminho Da religiosidade Os fariseus Seguiam esse caminho E ainda criticavam Os outros Olha lá Ele não segue Daquele jeito Eu venho todo o culto Ele não vem Eu vim aqui Na escola dominical Não vi Nem você Nem aquele Que segue Todos os cultos Religiosamente Tem garantia De ser salvo Por causa Dos seus esforços E nem aquele Que Às vezes Vem Não pode vir Todos os cultos Perdeu sua salvação Por conta disso Sabe por quê? Porque não é O tamanho Do nosso pecado Que garante A nossa salvação É a graça De Cristo Que alcançou A mim E a você É a graça Do Senhor Jesus Do grande Eu sou Ele é o caminho Talvez pessoas Que venham Religiosamente A todos os cultos Vai se deparar No grande dia E encontrar Apartáveis de mim Porque eu não Os conheço E aquele que talvez Foi julgado Pelos outros Porque não vinha Em todos os cultos Vai entrar Ainda que chamuscado Mas vai entrar Porque a graça Porque tinha um coração Voltado para o grande Eu sou Porque seguiu Pelo caminho O único caminho Jesus E não o caminho Da religiosidade Outros pegam O caminho Das boas obras Não existe Boas obras Sem Cristo Queridos Qualquer ato Bondoso Humanamente Falando Que eu fizer Sem Cristo Não passa De trapos De imundícia Diante do Senhor Se eu faço Alguma coisa Que aos olhos Do Senhor Seja bom É aquilo que eu faço Por meio De Jesus Cristo Porque ele É o caminho Qualquer coisa Que eu faço Achando que é o meu esforço Ah, porque eu doei Tantas cestas básicas Para uma instituição Filantrópica Porque eu visitei Orfanatos e hospitais Eu visitei Órfãos e viúvas Eu fiz isso E fiz aquilo Que bom Para as pessoas Que você ajudou Mas para você Não está adiantando De nada Se não está fazendo Por meio De Jesus Cristo Porque não são As boas obras O caminho Das boas obras Que traz salvação Somente Jesus É o único caminho Agora por ele Se você está Trilhando esse caminho Aquilo que você faz Nele E por ele Sim Faz parte Da sua vida cristã Dessa santidade Dessa busca Por santificação Diária Que nós precisamos ter Alguns queridos Acreditam Que o caminho Da ignorância É um meio De salvação Porque acha Que é injusto Ah não Mas se aquela pessoa Nunca ouviu falar De Jesus Ela morreu É injusto Ela ir para o inferno É por isso Que a Bíblia Já diz Que os céus Proclamam a glória De Deus E firmamento Anuncia as obras As suas mãos Se você for lá Em Romanos capítulo 1 Você vai ver Paulo escrevendo ali Falando que A natureza Torna Indesculpáveis Os homens Não é injustiça Não é injustiça Porque o único caminho É o Senhor Jesus Se a ignorância No caso Não saber sobre Jesus Fosse outro caminho Então a Bíblia Seria mentirosa Teríamos dois caminhos Então era melhor Que nós nem pregássemos Evangelho Deixa todo mundo Em ignorância Que vai todo mundo Para o céu Mas não é isso Que as escrituras Nos dizem Ela manda pregar O evangelho Para que as pessoas Saiam da ignorância Porque senão Elas vão para o inferno Não creia Nessa questão De que porque a pessoa Não sabia Nunca ouviu falar De Jesus Ela foi para o céu Por conta disso Porque senão Você vai Incluir um segundo caminho Que não existe Nas escrituras Jesus é o caminho E ele fala Enfaticamente No final do versículo 6 Ninguém Vem ao pai Se não por mim Ninguém Jesus é o caminho Mas ele também Se mostra Numa outra figura Dizendo que ele é A verdade Observa mais uma vez O artigo definido Ele é A verdade Ele não é Uma verdade Ele é A verdade Verdade absoluta Nós vivemos Queridos Num pluralismo De verdades Cada um Quer ter a sua Verdade E assim Cria-se Um relativismo Essa é a sua Verdade A minha Verdade é Diferente Não existe isso Na vida cristã Nós seguimos A verdade E essa verdade É a absoluta E ela tem nome Ela se chama Jesus 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 é A verdade As mentiras Que nós Acreditamos Como se fossem Verdades Na realidade No final das contas São fruto Ou da ignorância Ou da ganância Como assim Você já deve ter visto Muitas pessoas Sendo enganadas Ou por conta Da ignorância Porque ela não Conhece as escrituras E o próprio Senhor Jesus Falou assim Examinai as escrituras Porque julgais Ter nelas A vida eterna E são elas mesmas Que testificam De mim Então se você Quer conhecer o Senhor Jesus Não tem outro Jeito Que não seja Conhecer as escrituras Não tem como Conhecer o Senhor Jesus Sem conhecer as escrituras Você precisa conhecer as escrituras Mas talvez você Não conheça as escrituras Talvez nós Não conheçamos Da maneira como Deveríamos conhecer E por conta disso Às vezes ouvimos Coisas E achamos Que aquilo é verdade Quantas pessoas Caem Em heresias Seguem Grupos heréticos Porque São ignorantes Quanto ao conhecimento De quem é Jesus Porque não conhecem A verdade Ou A ganância Até sabem Mas a ganância Fala mais alto Eu falo Queridos Que muitas pessoas Que às vezes Estão junto Nesses grupos Que prometem Coisas Prometem milagres Prometem um monte De coisa Estão lá Não é por conta Promete Que vai ficar rico Não estão lá Porque São totalmente Ignorantes Estão lá Porque são Gananciosos Não são E depois ficam lá Ah porque O pastor Da igreja Tal me enganou Não Ele foi enganado Pela sua própria cobiça Que diz Tiago Tiago capítulo 1 Vai dizer isso Que nós somos tentados Pela nossa própria cobiça Você cobiçou Ser rico Você cobiçou Milagre Em cima de milagre E o que você alcançou Foi ser enganado Você foi enganado Pelas outras pessoas Porque primeiro Você foi enganado Pelo seu coração Que é enganoso E corrupto Desesperadamente Mais do que todas as coisas Muitas vezes Nós sabemos A verdade Mas a ganância Nos leva A seguir coisas E abrir mão De princípios Que aprendemos Mas O desejo Do pecado Fala mais alto Devemos tomar cuidado Com isso Para não abrirmos mão Da verdade E essa verdade Tem nome Ela se chama Jesus Jesus é a verdade Que liberta João 8 32 Vai dizer isso E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Verso 36 Ele vai repetir Dizendo Se pois o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Jesus é a verdade Que liberta Jesus É a verdade Que ilumina Os nossos passos É a verdade Que ilumina Os nossos passos Lá em 1 João 1 João Capítulo 2 Diz assim O verso 4 Aquele que diz Eu o conheço E não guardo Seus mandamentos É mentiroso E nele Não está A verdade Dizer que o conhece Mas não o segue Não segue Esse caminho É mentiroso Não está Não está Não está Isso Porque se ele andasse No caminho Os seus passos Seriam iluminados Para que ele Pudesse Continuar Nesse caminho E ai voltamos As escrituras Porque a própria Escritura Nos diz Lá no salmo 119 105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos Jesus é a verdade que ilumina os nossos passos, para nós não desviarmos do caminho Jesus é a verdade absoluta que dá firmeza a nossa fé a nossa fé como diz Soren Kierkegaard ele diz que a fé é um salto no escuro, nós não cremos nisso, a fé é certeza e convicção como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 1 e certeza e convicção não é salto no escuro, é saber onde nós pisamos e é terra firme Jesus é a verdade que faz com que pisemos em terra firme e isso dá firmeza a nossa fé essa é a verdade que nós seguimos, verdade absoluta concreta que ilumina, que liberta Jesus também se apresenta aqui na figura da vida Jesus é o caminho é a verdade e é a vida ele é o autor da vida nele nós temos não somente a vida física mas também temos a certeza da vida eterna porque é o Senhor quem nos dá a vida foi o Senhor lá no Éden que soprou nas nossas narinas o sopro de de vida ele é o autor da vida porque lá em Colossenses fala que tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez então é o Senhor quem é o autor da vida o Senhor é o autor da vida o 1 João no capítulo 1 vai dizer que a vida estava entre nós nós apalpamos nós pegamos nós cheiramos nós sentimos ele sem Jesus queridos nós somos como zumbis já viram aquele tem um seriado famoso aí The Walking Dead que mostra aquele monte de toalha de zumbis alguns são até bem feitos outros você vê que é uma máscara feia pra caramba nós somos como aquelas pessoas se estamos sem Cristo quando andávamos sem Cristo éramos como aqueles zumbis mortos vivos andando segundo o rumo do nosso coração pecaminoso alimentando os nossos desejos pecaminosos vivos fisicamente mortos espiritualmente éramos assim éramos filhos da ira éramos inimigos de Deus éramos zumbis éramos sem nenhuma perspectiva andando sem rumo alimentando nosso desejo pecaminoso é assim que nós éramos mas com Cristo tudo isso muda em Cristo nós temos nova vida somos feitos novas criaturas em Cristo nós temos tudo o que nos é necessário lembra de Paulo escrevendo aos filipenses e ele fala tanto se estar humilhado quanto se estar exaltado se eu estiver na escassez ou se eu estiver na fartura tudo posso naquele que me fortalece eu tenho tudo do que eu preciso porque o Senhor me sustenta se eu não tiver nada é para eu não ter nada eu tenho Cristo e isso me basta quando ele ora pedindo ao Senhor para tirar o espinho na carne lá no capítulo 12 da segunda carta aos coríntios ele vai falar isso orei pedi três vezes o Senhor falou não a minha graça te basta e ele falou assim então eu me glorio na minha fraqueza porque quando sou fraco é que sou forte porque eu estou com Cristo mesmo com dores mas eu estou com Cristo Cristo é tudo que nós precisamos e ele nos dá tudo que nós necessitamos ele não nos dá aquilo que nós queremos ele nos dá aquilo que nós necessitamos aquilo que é bom para a nossa vida não a vida especificamente a vida física trabalho não somente isso isso também são bênçãos do Senhor mas sobretudo para que andemos na luz no caminho para que tenhamos vida e vida abundante a vida eterna Jesus nos dá a direção Jesus nos dá uma nova perspectiva com Cristo nós temos uma nova perspectiva é assim que você vive é nesse Senhor Jesus que você crê é nesse caminho que você tem trilhado é nessa verdade que você tem firmado seus passos é nessa vida e com essa vida que você tem servido e amado o Senhor Jesus ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida não há outro nome que nos traga salvação que não seja o nome do Senhor Jesus todos os outros que foram servidos ou foram fizeram os seus movimentos e foram seguidos por outros homens como Maomé como Joseph Smith Siddhartha Gautama ou qualquer outros nomes que talvez me foge aqui no momento todos eles tem os seus túmulos seus restos mortais estão em algum lugar enterrado mas nós cremos naquele que morreu e ressuscitou foi assunto aos céus para nos preparar lugar esse é o Senhor da nossa vida esse é o caminho que nos leva ao Pai essa é a verdade que nós cremos e anunciamos até que ele venha essa é a vida que nós vivemos nós cantamos um trecho que para mim é um dos trechos mais lindos dos nossos cânticos é um cântico antigo raramente a gente canta aqui mas ele vai dizer assim Cristo é a nossa vida o motivo do louvor em nosso novo coração pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida nos trouxe grande salvação essa a perspectiva que nós temos em Cristo que o Senhor nos abençoe e nos ensine dia após dia quem ele é para que nos alegremos para que o sirvamos para que não venhamos a ser enganados e peguemos peguemos outro outro caminho ou um atalho porque não existe atalhos para o céu só existe um caminho e esse se chama Jesus que o Senhor nos abençoe que o Senhor faça-nos crescer na graça e no conhecimento dele para a glória dele vamos colocar de pé vamos colocar de pé a graça-nos a graça-nos